Vamos curvar com o Marcelo da XJ, o problema é que tem carro agora Vamos curvar com o Marcelo da XJ 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 Da hora demais velho Agora esperar o povo lá atrás A gente vai lá atrás Curvando, louco! Cê é louco, cachoeira! Tá porra! Deixa eu limpar o joelho aqui!